Dia 8 de março, dia internacional da mulher. Mas o que é ser mulher? Ah, ser mulher é difícil. Mulher é muito guerreira, né? Assim, e a mulher parece que ela é mais forte que o homem, né? Que ela não se abala. Você entendeu? E sempre você tem que estar alegre. Um jogo de cintura que você vai embora. Eu definiria como força. Amor. Eu acredito que a mulher, ela é puro amor, né? Seja como mãe, seja como filha, seja como uma pessoa na sociedade, uma trabalhadora. Desde o trabalhador mais simples ao de mais alto cargo, é amor puro. Eu acordo 4h30 e aí eu já cerro um, tomo meu café e já fico preparada para vir trabalhar. Para a mulher é sempre mais pesado, né? Porque é uma carga maior. Então eu comecei aqui na UCDB com 20 anos. Logo após eu comecei, iniciei meu relacionamento, engravidei. E aí eu tive tripla jornada. Que eu era mãe, trabalhava aqui na UCDB, mas como tinha o centro de educação infantil, ficava mais fácil. E dona de casa. Meu emocional, no sentido culpa, é... Fico abalado. Ainda é abalado. Porque eu penso, eu estou saindo de casa, estou deixando meu filho, compensa. Até onde compensa? Até onde vai? Eu deixar a educação do meu filho para educar outros alunos, né? Para educar outros jovens. Então, todos os dias eu penso isso, né? Até onde compensa? Não é... Muitas vezes você pensa assim, não importa. Eu diminuo o meu padrão de vida. Eu diminuo qualquer coisa. Mas o meu filho precisa de mim. Só que outras pessoas precisam de mim. Então quando eu chego aqui, eu vejo que outras pessoas precisam de mim. Que é importante o meu papel como mulher aqui, como professora e como mãe. Porque a nossa referência é muito grande aqui. Quando eu vejo isso, eu já vou embora. Calma. Então todos os dias é um processo. Todos os dias. Todos os dias é uma culpa. Na volta, uma realização. Acordo às quatro, venho trabalhar. Trabalho aqui na cantina, saio da cantina, vou para outro serviço, saio do outro serviço e ainda tenho uma faculdade à noite. A minha primeira experiência, depois de formada, eu fui trabalhar numa indústria eletrometalúrgica. Então sim, maior parte de homens. E a minha primeira experiência foi para a parte de... Era uma área de recebimento. Então eu recebia todo o material que chegava na indústria, todos os insumos, tanto materiais, materiais vindo da matriz, como materiais de importação. Então além de lidar com os funcionários ali do meu setor, a gente ainda tinha os chapas, né, que eram contratados externos. Então era uma situação bem delicada, mas eu procurava ser o máximo acessível e educada possível, só que também não oferecia muito espaço para eles respeitarem até onde eles poderiam chegar comigo, né. Principalmente na área de computação. Eles acreditavam que o homem era o detentor do conhecimento ali e a gente não tinha muito espaço. Então já tínhamos que lutar ali, até mesmo como acadêmicos, pelo espaço que a gente queria ter na sociedade. Referência feminina é minha mãe, né. Meu maior exemplo é minha mãe, com certeza. Olha, o maior exemplo que eu estou vendo nesse momento, né, de mulher que ocupa um cargo de destaque, é a desembargadora de Aceguara. Então pra mim ela é o maior exemplo de mulher, né, principalmente por ser mulher negra, que eu vejo como destaque hoje em dia, sabe. E também a minha mãe, que é o meu maior exemplo, né, de força. As minhas professoras, no caso, né, elas que tanto nos incentivam a ser melhores, né. E hoje aqui no caso da UCDB, as melhores professoras, né, a maioria são mulheres. Isso nos inspira e eu já quero também ser professora no futuro. Então isso é muito importante e me inspira. O conselho seria, é, não desistir dos seus ideais, é, se priorizar. Que as mulheres se priorizem, não deixem de correr atrás, porque nós somos protagonistas da nossa história. Então que não deixe nada ficar à frente disso. Não desistir, né. Diariamente, a sociedade, ela vai querer te empurrar, ainda mais na área das agrárias. Só que a gente tem que ser convicto com a gente, né, e seguir sempre em frente. Eu deixo um recado, nunca desista dos seus sonhos, porque lá na frente, é, você vai pensar, porque eu não fiz, né. Então dê um passo de cada vez em busca dele e você já não está mais no mesmo lugar. Ela pode tudo. Ela é capaz de tudo. Esse é o conselho. Esse dia da mulher, ele precisa ser visto não só como o dia internacional da mulher, mas de todas as conquistas que ela já teve e o que ela pode ter. Mostrar pra ela que o mundo está aberto, que as portas estão abertas e que só depende dela. E que a força dela é muito grande, que principalmente quando as mulheres se unem. Eu digo que quando uma mulher apoia a outra, coisas incríveis acontecem. Que não é que a gente quer direitos iguais, a gente quer a nossa valorização como ela tem que ser merecida. Como ela é merecida. É bom poder falar, sabe, eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado, nesse lado, né. Então grávida de novo e tendo que passar por tudo de novo, agora com dois bebês em casa. Então é bom você parar pra refletir, né. Quem sou eu? O que eu vou fazer? Onde eu estou? Quem vai me acolher de novo, né, vão falar o que de mim? Então é muito bom, muito bom esse projeto. Muito importante. Esse foi o projeto Verbo Mulher. A luta começa no ser. Uma realização do Diretório Acadêmico Clóvis Bevilacqua, da CLOB, em conjunto com a Universidade Católica Dom Bosco.